Música Sem precisar de internet E de computador Recebi a autoridade Pra falar com meu senhor E vai me levar pra mim E no entitamento Eu só estou Aguardando um momento Gente não precisa de celular Tem uma tecnologia Pra falar com o Jeová Não depende se a técnica E permissão O telefone do crente Pra falar com Deus É a oração O crente não precisa de celular Tem uma tecnologia Pra falar com o Jeová Não depende se a técnica E permissão O telefone do crente Pra falar com Deus É a oração Olha Pra falar com Deus A hora que eu desejar Sem precisar de internet E de computador Terceira a qualidade Pra falar com meu Senhor E pra me levar ao céu Sem nenhum equipamento Eu só estou Aguardando o momento Crente não precisa de céu Há nenhuma tecnologia Pra falar com Jeová Não depende satélite De permissão O tempo do crente Pra falar com Deus É oração Ele não precisa de céu Há nenhuma tecnologia Pra falar com Jeová Não depende satélite De permissão O tempo do crente Pra falar com Deus É oração Muito bem É ouação É ouação Nada Fim